Olá, queridos, sejam muito bem-vindos à quarta aula da nossa série de curso completo da Faixa Branca. É uma série de seis vídeos que eu tô fazendo aqui no YouTube pra ajudar você, Faixa Branca, a melhorar o seu Jiu-Jitsu. O objetivo desse aqui é você parar de gastar tempo com um monte de curso de posição, com um monte de vídeo no YouTube e treinar o que realmente importa. Treinar o que realmente faz diferença pro seu desempenho, pra que você consiga executar as posições de uma maneira mais saudável, uma maneira que vai fazer você aproveitar o Jiu-Jitsu melhor. Se você gostar desse vídeo, deixe seu like, se inscreve e compartilha esse vídeo com algum amigo e se você quiser aprender mais comigo e entrar na minha comunidade Jiu-Jitsu, o link está aqui embaixo na descrição. Lá a gente vai trabalhar um monte de outras coisas e eu espero que você continue fazendo o que eu falei na primeira aula. Na primeira aula eu falei assim, se você vai assistir esses vídeos, não assista por entretenimento, assista como estudo, pegue um papel e uma caneta. Então eu espero que nesse quarto vídeo você já não tenha esquecido disso, não tenha assistido o vídeo dois, o vídeo três, sem o seu papel e a sua caneta, anotando o que você vai treinar e anotando as coisas que você precisa trabalhar. Feu de bola? Hoje a gente vai fazer a parte de passagem de guarda. Passagem de guarda é um conceito amplo. Não existe passagem de guarda fechada, passagem de meia guarda, passagem de guarda de lapela. Existem conceitos que precisam ser trabalhados para o faixa branca resolver um problema que ele tem. Ah, mas aí eu já vi o cara ensinando passagem de guarda de lapela. Sim, porque é um problema específico para um nicho específico de gente do jiu-jitsu. O cara que é faixa preta, o cara que é faixa marrom, o cara que é atleta, o cara vai ter a dificuldade de passar a guarda laçada, o cara vai ter a dificuldade de passar a guarda X. E o cara precisa ver a posição específica. Mas, para você, faixa branca, passar guarda, você não precisa de posição. Então, para você, faixa branca, não existe passagem de guarda X, passagem de guarda Y, passagem de guarda Z. Existem conceitos a serem trabalhados. E esses conceitos são os conceitos que eu vou mostrar hoje para você. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender da passagem de guarda é que passagem de guarda não se conquista de uma vez. Um conceito muito legal, interessante, que o John Donahue inventou provavelmente, não sei se ele vive em outro lugar, mas é o conceito das linhas. Linha do pé, linha do joelho, linha do quadril e linha da cabeça. E aí ele fala também sobre o nível, a altura que você está. Se eu estou alto, se eu estou baixo, se eu estou... Esse aqui é um conceito bem interessante, é um conceito que abrange muita coisa e eu vou simplificar esses conceitos para você hoje aqui. As passagens de guarda, elas funcionam da seguinte maneira. Eu não posso querer simplesmente os 100 quilos. Estou aqui na guarda do cara, aí eu... E teletransporto para os 100 quilos. Não vai dar. Não vai ser assim. A passagem de guarda não vai ser assim. Teletransporte. Não é teletransportada. Não é... Estou aqui, e aí estou aqui. Não é isso. Eu não vou conseguir estar aqui, ir para lá, voltar, ficar fazendo esse tipo de coisa. Coisa maluca. Não dá para fazer, a não ser na edição de vídeo. Eu preciso, aos poucos. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, o que me incomoda é o pé dele. Então eu tenho que dominar o pé dele. Mas eu não preciso só dominar o pé dele. Eu posso tirar o pé dele de mim. Então eu posso tirar o pé dele de mim. Tirei o pé dele de mim, a próxima coisa que me atrapalha é o joelho dele. Então eu vou lá e domino o joelho dele. A próxima coisa que ele está me atrapalhando aqui, além do joelho de cima, é o quadril dele. Porque olha como o quadril dele está virado para fora. Então eu tenho que botar o quadril dele chapado. Então eu vou botar o quadril dele chapado. Aí o joelho sai. A próxima coisa que vai me atrapalhar é os braços. Então ele vai estar aqui atrapalhando os braços e aí eu vou ganhar aqui, pum, cabeça, ganha esgrima. Por último, é só tirar a perna lá de dentro e dominar o quadril lá. Então se eu quiser passar a guarda, eu preciso ver as posições como um passo a passo. Todas as posições que você vai aprender, ela é um passo progressivo. Progressivo. Então eu estou aqui, eu domino o pé dele, aí eu domino o joelho dele, aí eu domino o quadril. Como que eu domino o quadril? Botando o quadril dele reto lá, ó. Pra lá. E aí eu passo, pum. Uma coisa que eu nunca posso não ter na hora que eu estiver passando a guarda. Eu nunca não posso ter esgrima. Então se eu não estiver com a esgrima assim, eu tenho que estar com a esgrima assim. Essa daqui é a contra esgrima. Essa é a esgrima. Essa é a contra esgrima. Outra coisa que não pode faltar é abraçar a cabeça. Eu posso abraçar a cabeça assim, ou abraçar a cabeça assim. Não importa. Mas eu tenho que estar assim, na cabeça dele. Na passagem de guarda, o objetivo sempre é chegar lá na cabeça. Então, esgrimar. Então eu vou ganhar pé, joelho, quadril. Tranquilo. Tranquilíssimo. Para que eu ganhe a esgrima e a cabeça. Tá? Então é um passo a passo. Se eu cheguei aqui, afastei, ganhei o pé. Na hora que eu vou ganhar o joelho, o pé dele volta, né? O pé dele encosta no meu quadril de novo. Eu tenho que tirar de novo. Ah, e agora eu ganhei aqui, ó. Por esse lado. O joelho. Aí o quadril dele já tá aqui. Já vou abraçando a cabeça. Já vou abraçando a esgrima. Então o objetivo é esgrima e cabeça. Só que eu faço isso ganhando o pé, o joelho e o quadril. Ganhando o joelho e o quadril aos poucos. Certo? Então essa daqui é o primeiro conceito da guarda. Que eu tenho que ir aos pouquinhos. Outro conceito muito interessante é que a guarda, a passagem de guarda, tem várias direções. Eu posso passar de um lado pro outro. Então eu posso passar aqui, ó, toriando, jogando o Kaique pra lá. Posso passar por cima, que é jogar a parte do Kaique pra baixo. E passo por cima. Posso passar por baixo. Seria uma passagem emborcando, por exemplo. E posso passar pulando, que seria dar uma estrelinha. E cair lá passado. Eu posso usar qualquer uma dessas direções. Quando que funciona melhor? Quando eu misturo duas ou mais direções. Se eu tenho duas ou mais direções, eu consigo passar melhor. Então se eu quero emborcar, e eu já começo emborcando, é muito difícil eu passar. Mas se eu começar toriando, aqui, o Kaique repõe, né? Bota o pé no chão e repõe. Eu emborcar agora, fica muito mais fácil. Aí aqui eu já consigo continuar. Se eu começo toriando, e aí o Kaique começa a botar o pé no chão, vacila, eu abaixo, e jogo por cima, também fica muito mais fácil. Se eu emborco duas estrelinhas, também fica muito mais fácil. Então as sequências de categorias. Eu não posso, por exemplo, fazer toriano e fazer unicut. Porque as duas são passando para o lado. Nenhuma não está em categorias diferentes. A não ser que você tenha uma transição muito boa. Mas normalmente não tem. Normalmente não é assim que funciona as passagens. Elas não passam para o lado. Então eu tenho que mudar a direção das passagens de guarda. Se eu quiser dar continuidade nelas. Então eu, primeiro, vamos recapitular. Quero passar a guarda. Primeiro, aos poucos, devagarzinho, engolindo, pá, pá, pá. E tem a opção também, e ou, né, tem a opção também, de me cut. E aí, amassa. Estrelinha, pulo por cima. Tá? Então ou eu vario. Vou aos pouquinhos. Ganhando, 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 ganhando. Ou eu sempre mudo as direções. Cima, baixo, esquerda, direita. Pulando. São opções que você tem para passar as guardas. Queridos, a aula de passagem é isso. É bem simples. Agora que você precisa duas ou três passagens que funcionem em cadeia, que funcionem seguidas uma da outra, e você execute elas devagar. Com controle. Se você não tiver controle, vai ficar difícil de você dominar qualquer cara. Passagem de guarda é domínio. Você vai ter que atacar um monte para dominar. E depois que você dominar, você já vai estar tranquilíssimo. Certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. Espero que vocês tenham feito com papel e caneta. E se você gostou dessa aula, provavelmente você vai gostar desse aqui. Não se esquece de se inscrever e a gente se vê na próxima aula. Posse!